Jesus disse que pelos frutos você conhece a árvore. A minha caminhada com Jesus, já se passam aí 20 anos, desde o início, eu entendi algo que ser cristão era de fato você viver princípios e valores. E o tempo vai passando, a gente viu até num tempo contemporâneo, isso caindo um pouco, virando um fato assim, mais um adjetivo de uma vitrine só. Mas eu sempre acreditei e acredito, e é o que nós vivemos, que ser cristão é ter profundidade, é viver dos princípios e valores do que a palavra de Deus estabelece. Um fato interessante que eu aprendi desde o início, e isso mudou a minha jornada em Cristo Jesus, foi que para você conhecer uma pessoa, você precisa se aproximar dela e enxergar o fruto que ela está gerando. De repente você escuta sobre a árvore. Eu não sou muito chegado ao entendimento da agricultura, então eu preciso olhar o fruto para eu conhecer a árvore. Se eu olhar só a árvore, eu vou ficar em dúvida. E Jesus nos ensinou isso, né? Se você olhar para a palavra de Deus, o que ele fala? Ele fala, pelo fruto você conhece a árvore. Então eu ouvi falar de uma árvore, uma árvore que chamava Claudinei, mas nunca tinha me aproximado. E com algumas experiências no conselho de pastores da cidade, eu me aproximei e quando você chega perto da árvore, você consegue enxergar o fruto de uma forma mais perto, e aí fala, poxa, esse é o fruto. E eu enxerguei no Claudinei os frutos que próprio Jesus me ensinou. Então o que fica para mim é que o cristianismo hoje, ele tem que gerar fruto. O cristianismo, de fato, ele precisa expor Jesus. Ser cristão é ser como Cristo. É você seguir essa trilha. Ele é o caminho. E eu pude enxergar isso no pastor Claudinei, nesse tempo que nós nos aproximamos, andamos juntos, e a caminhada faz você ver os frutos das pessoas, e foi isso que aconteceu com o pastor Claudinei. Por isso que é um cara que eu apoio, é um cara que eu acredito que vai fazer a diferença como vereador, porque além de ter os frutos, ele entende, ele sabe o que ele está falando. E eu acredito muito nisso. Para ser um político, para ser um vereador, você também tem que sentir esse chamado em Deus. E eu, pela essa caminhada com o pastor Claudinei, eu acredito que ele está capacitado a exercer essa função.